A Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Pastor Leonardo, eu faço parte aqui do corpo de professores da ADS, da Escola Bíblica Dominical. A nossa proposta hoje é falar da segunda lição, do segundo trimestre, que tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Desde já, o nosso propósito é falar das bênçãos que nós conquistamos em Cristo Jesus, através de Cristo em nossas vidas. A lição tem como a verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, Cristo tem para nós algo profundo, que até então estava encoberto ao mundo, mas através de Cristo nós podemos alcançar bênçãos sobrenaturais. A nossa leitura bíblica se encontra na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu gostaria de estar fazendo toda a leitura da leitura bíblica e após nós estaremos pontuando cada versículo e dando uma explicação sobre cada versículo. Até porque a lição vai demonstrar um tema muito conhecido entre aquele que é estudante da Bíblia, que é uma mensagem cristocêntrica. Vai falar da cristologia, a atuação de Cristo no seio da igreja. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em caridade. Descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, forticelado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para a louvor da sua glória. Esse é o texto bíblico que vai ser a base para essa lição de número 2. Na verdade, eu gostaria de dividir e falar dentro desse texto, ou melhor, desse texto, os demais versículos. Eu queria criar uma sequência de passos, onde a gente vai ver a origem, o fundamento e o propósito da bênção que Deus tem reservado para a sua igreja. Até então, quando nós fazemos a leitura da carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós vamos ver que Paulo não está tratando com os judeus e tampouco com os gentios. Ele está falando para a igreja. Então, é uma carta doutrinária que tem um propósito direto de falar com a igreja sobre aquilo que Cristo tem reservado para a sua igreja. No versículo 3, a gente vê a origem da bênção. A origem da bênção está ligada diretamente a Deus, porque o versículo 3 diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Toda bênção que a igreja recebe é uma bênção determinada. Por quem? Por Deus. Nenhuma bênção que a igreja recebe, ela não vem de outro lugar a não ser de Deus. E a bênção de Deus não vai nos distanciar dele. Se por acaso nós recebemos algo que nos distancia de Deus, então não foi proveniente de Deus. Toda bênção de Deus tem essa origem. Nos levar, nos aproximar a Deus. O versículo 4 diz assim, Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em Cristo. O fundamento aqui, como a revista toda trata sobre eleição, o nosso foco aqui não é falar propriamente de toda a característica da eleição. Mas o fundamento da bênção é porque nós fomos eleitos. Eleitos com que função? Depois que eu tive um encontro com Cristo, agora eu passo a ser um eleito. Eleito o quê? A receber todas as bênçãos espirituais que Deus tem determinado para a sua igreja. que esse é um tempo que nós vivemos um tempo conturbado no nosso país, no nosso mundo. E não há um tempo melhor para nós podermos desfrutarmos das bênçãos de Deus. Porque a bênção de Deus não está relacionada a questões materiais. Mas a bênção de Deus emana no sobrenatural. A Bíblia vai nos dizer que Elias, após profetizar sobre Israel que não haveria chuva, três anos e meio, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor o direciona para o rio Querite e ele fica ali no rio Querite por um determinado tempo. A Bíblia não ressalta a cronologia de quanto tempo Elias fica ali no rio Querite. A Bíblia vai nos dizer que ele fica bebendo da água do rio e o Senhor de tempo em tempo envia corvos com alimento para Elias. Mas depois de um determinado tempo a Bíblia vai nos dizer que o Senhor vem a Elias e fala assim para Elias Elias vai a Sarepta porque eu já tenho providenciado uma viúva para o sustentar. A Bíblia vai nos dizer que quando Elias chega à casa dessa viúva ele encontra um cenário de caos. Ele encontra um cenário onde aquela mulher diz que ela não tem nada em casa a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite e ela ia providenciar ali um alimento para ela comer e o seu filho. E após aquele alimento ambos iriam morrer era uma palavra que ela havia destinada mas a própria Bíblia vai nos dizer que Deus antes de Elias chegar naquele lugar falou que aquela viúva que até então naquele cenário caótico ela seria um instrumento de provisão divina para a vida de Elias. Aonde que Deus determinou que aquela farinha não iria acabar aonde aquele azeite não iria acabar? A princípio a Bíblia vai nos demonstrar que isso foi determinado aonde? No reino dos céus. A palavra veio a princípio no sobrenatural para uma atuação no natural. Assim são as bênçãos espirituais. As bênçãos materiais ela provém do material para o material. A bênção espiritual não. A bênção espiritual ela vem com o intuito da atuação do sobrenatural no natural. Aonde Deus faz a água brotar da rocha aonde Deus faz o maná cair do céu. É bênção espiritual. A bênção espiritual ela surte com efeitos no material. Eu creio que Deus tem reservado esse tempo para que a igreja reflita nas bênçãos espirituais dele. Porque a provisão de Deus ela acontece quando nós menos esperamos. Mas tenha por certo, meus irmãos, que já vem e já está determinado uma bênção espiritual para a sua igreja. O versículo de número 9 vai nos dizer descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então, quando Cristo ele se revela para aquele povo para aquela sociedade daquele tempo ele descobre um ministério ou melhor, um mistério. Ele descobre um mistério que até então estava desvendado. O próprio apóstolo Paulo quando ele descreve a igreja de Corinto ele fala que nós conhecemos em parte mas um dia nós conheceremos como somos conhecidos. Mas Deus ele através de Cristo ele descobre todo o mistério das bênçãos espirituais. Então, toda bênção espiritual tem uma origem que a origem é Deus. Toda bênção espiritual tem um fundamento que o fundamento é a eleição. E toda bênção espiritual tem uma revelação. Há um determinado tempo a bênção espiritual foi revelada. Esse mistério que estava em oculto veio à tona e a igreja passou a perceber do mistério que até então ao povo judeu judeu há um certo tempo estava encoberto. O versículo 10 vai dizer de tornar congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Quando o homem ele cai no Éden a própria Bíblia vai nos dizer que há uma ruptura o homem se distancia de Deus. Até então a Bíblia vai nos dizer que Deus ele vinha toda tarde ao final da tarde a conversar com o homem ele procurava o homem chamava Adão a Bíblia vai nos dizer isso mas quando o homem ele consome o fruto a Bíblia vai nos dizer que há uma ruptura e Jesus ele quando vem sobre a terra ele traz justamente isso quando Cristo é crucificado ele traz aquele homem que até então estava caído ele torna o homem a congregar ele então todas as coisas agora é congregada a Cristo o que é o congregar? Está próximo Cristo o atrai para si a igreja por si própria ela tem que estar atraída a quem? A Cristo a igreja ela tem que ter um alvo qual é o alvo? Prosseguir a Cristo estar diante de Cristo buscar a Cristo ter comunhão com Cristo até porque através de Cristo nós podemos hoje ser chamados filhos de Deus se Cristo não tivesse atuado no mundo não houvesse a crucificação de Cristo hoje nós não teríamos esse direito a maior bênção espiritual que a igreja pode ter é saber que através de Cristo nós temos o nosso nome escrito no livro do Cordeiro e se hoje a trombeta tocar através de Cristo nós seremos salvos no versículo 11 a Bíblia vai nos dizer nele digo em que também fomos feito herança havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade a predestinação é uma condição para a bênção de Deus para a nossa vida essa predestinação está aqui eu não vou entrar muito nessa questão de predestinação mas se olharmos o texto é bem claro nele digo em que também fomos feito herança conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade a igreja é a vontade de Deus a igreja é o propósito de Deus agora a gente vê que Deus ele não trata o judeu nem o gentio ele fala a igreja a igreja é na verdade o propósito o propósito de Deus Deus ele predestinou a igreja como herança o versículo 12 diz assim com o fim de sermos para a louvor da sua glória nós o que primeiro esperamos em Cristo na verdade a lição de número 2 do segundo trimestre ela vai justamente nos conduzir o que? que toda benção espiritual vai conduzir a igreja ao louvor a Deus nós nós adoramos a Deus cantamos hinos de louvor a Deus por aquilo que ele é a salvação é uma forma da igreja agradecer de forma muito grande os feitos do Senhor nós não devemos adorar a Deus pelos benefícios materiais que ele nos dá mas por aquilo que ele representa para nós por exemplo quem era o Leonardo sem Jesus e quem é o Leonardo com Jesus Leonardo sem Jesus estava condenado ao inferno Leonardo com Jesus está agora com o nome escrito no livro da vida sabendo que a qualquer momento Jesus voltará e levará a sua igreja espero eu também estar incluindo nisso então esse já é o motivo Deus está louvando a Deus não louvar a Deus somente por algo que ele vai vir fazer mas por aquilo que ele já fez a salvação é algo tremendo e nós quando estivermos com a nossa devoção o nosso intuito de cultuar a Deus nós devemos louvar a Deus constantemente infelizmente há um jargão no seio da igreja que diz eu vou hoje receber a minha benção na verdade nós vamos cultuar a Deus o cultuar a Deus não é eu ir num culto para receber a minha benção na verdade o meu cultuar é aquele momento que eu vou estar ali adorando buscando exaltando bem dizendo como o próprio versículo capítulo de número 3 nós acabamos de ler aqui ou melhor versículo 3 do capítulo 1 que nós acabamos de ler que Paulo diz assim bendito Deus e Pai de Jesus Cristo ele começa falando nessa carta sobre o valor da adoração no seio da igreja a igreja se reúne para cultuar a Deus a igreja se reúne para adorar a Deus a igreja se reúne para buscar a Deus a igreja se reúne para louvar a Deus a própria bíblia vai nos dizer o salmista declara aonde há união há benção com bom e com suave é que os irmãos vivam em união é como o precioso óleo que desce sobre a barba de Arão a bíblia vai dizer que ali Deus ordena a sua benção quando a igreja se reúne para adorar quando a igreja se reúne para buscar a Deus por aquilo que ele já está fazendo por aquilo que ele fez a igreja vai experimentar algo sobrenatural de Deus Jesus já bem disse aos seus discípulos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentada o buscar a Deus a gente vai encontrar bênçãos sim materiais vamos mas também vamos desfrutar da maior bênção que é a presença de Deus na verdade o ser salvo por que que eu falo que a salvação é a maior bênção por que nós vamos desfrutar na eternidade da presença de Deus até porque na eternidade no céu não haverá o que choro não haverá fome não haverá ranger de dente em contrapartida aquele que não desfrutar da eternidade da salvação vai passar uma eternidade no inferno distante de Deus a maior tormenta que o homem pode viver é ter uma vida eterna longe da presença de Deus então ao estudar a carta de Paulo a igreja de Éfeso sabendo que Paulo se encontrava em que condição ele estava preso em Roma então ele está olha a condição dele ele está falando de bênçãos espirituais dentro de uma cadeia como se pode falar de algo que Deus tem reservado dentro de uma cadeia experimentando e se fundamentando na palavra de Deus por que Paulo mesmo na cadeia o que estava preso era o seu corpo físico a sua limitação física era notória mas a própria bíblia vai nos dizer que não havia uma cadeia espiritual que aprisionava Paulo Paulo mesmo na cadeia estava experimentando da presença de Deus mesmo na conjuntura que nós nos encontramos de uma crise a igreja não está em crise a igreja deve estar em Cristo esse é o modo que o cristão atua a fé do cristão não está baseada na paz do mundo mas a fé do cristão está baseada numa paz em Cristo e o próprio amém propriamente Cristo já disse não vos dou a minha paz como o mundo dá a paz de Cristo é uma paz diferente aonde o caos está acontecendo mas nós vamos ver a atuação e a proteção e a ação divina em pró das nossas vidas então o tema central dessa lição é justamente adorar a Deus por aquilo que ele é adorar a Deus pelo pano da salvação pelo resgate divino e propriamente nós temos uma celebração Deus ele deixa uma celebração para a igreja a própria instituição da ceia do senhor nos remete o que a trazer a memória aquilo que Cristo fez por nós a celebração da ceia nos leva a ter a memória a crucificação de Cristo a ver o que Cristo fez na cruz para que nós hoje pudéssemos ter esse valor como igreja de Cristo vamos ler no versículo 13 que diz assim em quem também for vós estáis depois que ouvides a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido forte selado com o espírito santo da promessa como é que eu posso desfrutar dessa benção primeiro versículo 13 diz assim depois de eu ouvir a palavra da verdade a palavra da verdade eu preciso ouvir essa palavra da verdade e a proposta de estar dando continuidade mesmo por vídeo da escola bíblica dominical é justamente te transmitir essa palavra da verdade porque a própria bíblia vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir ouvir o que? a palavra de Deus o nosso intuito aqui é justamente transmitir a palavra de Deus apesar de neste momento não estar acontecendo os estudos da escola bíblica fisicamente mas através das mídias a escola bíblica está funcionando então o nosso intuito hoje é disponibilizar um tempo para que a palavra da verdade chegue ao teu coração para que isso gere fé na tua vida não ouvir somente os noticiários porque os noticiários só vai falar de coisas que não que vai deixar de trazer para nós como o salmista diz a memória o que pode nos dar esperança mas quando eu passo a ouvir a palavra da verdade se cumpre trazer a memória é aquilo que me traz a esperança a esperança é que um dia Cristo voltará e levará a sua igreja para passar a eternidade com ele então há uma necessidade quando é que eu vou desfrutar de todas as bênçãos espirituais quando eu ouço a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação não está falando da minha salvação mas da salvação de todos da vossa salvação agora aqui é bem claro Deus aqui ele não está distinguindo pessoas ele não está fazendo acepção vossa salvação aqui não está incluindo os ricos os pobres ou qualquer pessoa de etnia se tem uma posição social ou não se é alto se é baixo Deus ele está falando para quem para a igreja quando a igreja passa a ouvir a palavra da verdade começa a ser gerada na igreja a salvação fortes selados ou melhor tendo nele também crido eu só passo a desfrutar da bênção espiritual quando ouço a palavra da verdade quando o evangelho da salvação entra na minha vida e agora eu passo a crer a bíblia vai dizer quem crer e for batizado será salvo e por último o versículo 13 vai dizer assim e tendo nele crido fortes selados com o espírito santo da promessa na antiguidade o selo ele era demonstrado de que forma quando um imperador ele colocava um determinado selo numa carta ou uma propriedade fosse selada aquilo era de propriedade exclusiva daquele homem por exemplo quando um um determinado rei enviava uma carta a um outro determinado rei aquela carta era selada com o selo do rei que estava enviando a carta aonde somente o outro rei poderia abrir olha o que o versículo está dizendo que a igreja é selada com quem com o espírito santo e só quem pode tocar na igreja é Cristo só quem pode tocar na igreja é Deus quando o espírito santo ele dá essa marca de selo a igreja a igreja ela não pode ser violada pelo homem a igreja não pode ser tocada pelo homem mas Cristo ele trabalha ele opera na igreja conforme ele quer quando nós temos um encontro com Cristo a bíblia vai nos dizer que nós somos selado pelo espírito santo o espírito santo aí se cumpre o versículo 14 qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para a louvor da sua glória o apóstolo Pedro na sua carta ele vai dizer que o que nós ensaiamos aqui como louvor e adoração remete o que nós vamos fazer na eternidade a igreja ela deve se fundamentar sim na adoração a igreja deve buscar a adoração a igreja deve se voltar para adorar a Deus o adorar a Deus não é você saber tocar um instrumento o adorar a Deus não é você ter uma voz bem afinada isso é bom é muito bom é bom quando o ministério de louvor ensaia isso é é algo esplêndido porque eles estão querendo buscar perfeição para adorar a Deus isso é algo fantástico toda a igreja ela tem que realmente ter o ministério de louvor isso é de suma importância mas a adoração na verdade é aquela adoração que Cristo fala para aquela mulher os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade porque o ministério de louvor aqui da DS pode estar entoando os louvores mas alguém no seio da igreja somente pode estar cantando pelo fato de conhecer o hino e a própria bíblia vai nos dizer que povo é esse que me honra com os lábios mas o coração está distante de mim então a adoração ela vem de dentro para fora a adoração que a igreja realmente precisa devotar a Deus é uma adoração que muda a nossa estrutura eu adoro a Deus quando digo não ao pecado eu adoro a Deus quando eu sou um bom pai eu adoro a Deus quando eu sou um bom marido eu adoro a Deus quando a corrupção do mundo não contamina a minha vida essa é a forma de adoração que Deus quer a própria Bíblia vai nos dizer quando Jesus está dizendo para aquela mulher e a mulher ressalta não uns vão te adorar no monte Sião e outros vão te adorar em Jerusalém não a hora é essa que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito em verdade que o espírito do Senhor te conduza que o espírito do Senhor através dessa lição abra a tua mente e te dê clareza para que você possa desfrutar de todas as bênçãos espirituais que Cristo tem dado a sua igreja que a comunhão do Senhor que a comunhão do Espírito venha sobre nós irmãos que a comunhão do Espírito venha sobre a igreja para que nós realmente venhamos desfrutar das bênçãos espirituais e para encerrar o capítulo o versículo 14 diz assim o Espírito Santo é o penhor penhor é a garantia o significado da palavra penhor é garantia quando se vai pegar um empréstimo lá no banco tu dá uma garantia daquele empréstimo então quando Jesus ele deixa o Espírito Santo sobre a terra ele está dizendo o que para a igreja eu vou voltar e vou buscar a minha igreja o Espírito Santo é a garantia que um dia Jesus Cristo voltará sobre essa terra e levará a sua igreja amém que vocês possam estar assistindo as próximas aulas que vai ser ministrada que Deus abençoe a sua família abençoe a sua casa que esse seja um tempo que venhamos realmente desfrutar de todas as bênçãos espirituais eu gostaria de estar orando contigo neste momento pai graças te damos me dizemos o teu nome muito obrigado Senhor por esse momento que paramos para aprender da tua palavra Senhor que a tua palavra alcance os corações e gere um refrigério na alma de cada um Senhor fique conosco muito obrigado por tudo em nome de Jesus amém é de suma importância essa continuidade nas lições bíblicas dominicais amém